Vamos falar aqui de um tema bastante interessante, que acho que muitas pessoas ainda não conhecem, é sobre o fato de descendentes de perseguidos políticos na ditadura militar que estão se mobilizando pela extensão da lei da anistia por danos psíquicos transgeracionais. A gente vai falar sobre esse assunto com o Léo Alves Vieira, músico, coordenador do coletivo Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça. Oi, Léo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bem-vindo, bem-vinda. Obrigado, Marilu, obrigado. Fazer um salve aí para a equipe e para os ouvintes e telespectadores. Obrigada, Léo. Bom, eu queria inicialmente que você falasse, antes de entrar propriamente dito nessa questão já da ação em si, por essa luta, pela extensão da lei da anistia por danos psíquicos transgeracionais, eu queria que você falasse como é que foi criado esse coletivo Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça. Foi em 2014, né? Perfeito, perfeito, querida. Vou falar, sim, da origem do grupo e apenas fazer uma breve correção. Então, não é a extensão da lei da anistia que a gente está pedindo, né? A lei da anistia é conhecida como aquela lei de 1979, né? A lei que cria a comissão de anistia, aí sim, é sobre ela que a gente está falando, né? E estender o entendimento de que essas gerações, né? Esses descendentes, as pessoas que sofreram diretamente, né? Perseguição, morte, exílio na época da ditadura militar, que esses descendentes, né? Possam ter a condição de anistiados também, tal quanto os seus ascendentes. E o grupo, o grupo coletivo de Filhos e Netos, teve a sua oportunidade de fundação, a gente fez o marco fundador do grupo, a gente aproveitou numa audiência da Comissão Estadual da Verdade do Rio, tá? Chamava o Testemunhas da Verdade, e inclusive em parceria com a Comissão Estadual do Rio, que foi uma das comissões de verdade, assim, que teve uma participação muito intensa da Sociedade Civil, puderam, é... A gente pôde construir com a Comissão essa audiência, isto é, a gente propôs justamente, né? A oportunidade de se escutar alguns desses descendentes. Então, foram escutados cinco filhos e filhas, e Neto também, no caso, eu era ali. Eu e o André Brigagão éramos os netos da mesa. Eu sou neto do Mário Alves, ele é desaparecido desde 1970. O Alain, ele é neto do José Brigagão, que foi um dos deputados naquela ocasião, em 1947, naquelas eleições, muitos deputados do Partido Comunista foram eleitos, né? E o José era um deles, e foi caçado, né? O Partido Comunista foi posto em clandestinidade justamente nesse ano de 1947, que é o ano que minha mãe nasce. Isso é importante para o papo, talvez eu possa usar esse exemplo da minha mãe, porque são muitos exemplos das pessoas que são filhas, e filhos que foram afetados na ditadura. No caso da minha mãe, pode-se dizer até que ela sofreu uma afetação mais direta, já que ela, como eu disse, inclusive já nasce na clandestinidade. Então, a vida dela teve diversas interrupções nesse sentido, da perseguição, enfim, a fuga, a vida clandestina, não poder viver ao lado do pai, que era uma pessoa perseguida. Então, ela e a mãe dela, a minha avó, de uma bosta de Vieira, viveram essa vida fragmentada, né? Vivendo em mais de 40 lugares diferentes. E, bom, o que dizer sobre poder viver com o seu pai, né? Isso é um direito também. Tal como é um direito, eu poder, mesmo não tendo conhecido pessoalmente o meu avô, reaver o corpo dele. Então, esse é um... Dei dois exemplos aqui, rapidinhos, de como que esses danos foram produzidos. Então, voltando um pouco atrás na pergunta, o coletivo, ele nasce, ele se funda ali naquele momento, é 5 de dezembro de 2014, essa audiência ocorre, né? E ele teve a oportunidade de ser construído, esse coletivo, para ser mais preciso, teve a oportunidade de se encontrar, essas pessoas dessas segundas e terceiras gerações tiveram a oportunidade de se reconectar, de se encontrar. E, pela primeira vez, muitos, a grande maioria, dentro do projeto Clínicas do Testemunho. E o que foi esse projeto? Ele era um projeto reparatório, ele era parte das políticas de reparação da Comissão de Anistia à época, a atenção psicossocial, a pessoas afetadas, pessoas anistiadas e seus descendentes. Então, a Comissão de Anistia àquela época já teve até uma, digamos, ampliação do entendimento de quem merece algum benefício reparatório. Então, nesse caso, foram os descendentes, pessoas que nem eram anistiadas, já que o projeto, então, atendeu mais diretamente esse critério, né? De atender pessoas que eram anistiadas já, que já tinham passado pelo processo de anistia dentro da Comissão de Anistia. Mas isso é um exemplo de como que a Comissão de Anistia, a época presidida pelo Paulo Abrão, grande Paulo Abrão, uma pessoa extremamente comprometida com essa agenda, na memória da verdade e justiça, né? Mas como que a Comissão de Anistia já tinha essa disposição de pensar essa lei que a cria, e pensar como estender o benefício da reparação por danos produzidos pela violência de Estado, pelas graves violações de direitos humanos que o Estado brasileiro cometeu no período da ditadura militar. Tá certo? Então, era um grupo, era um, perdão, era um projeto que recebia, então, essa variedade incrível de faixas etárias, de situações de perseguição diferentes. Então, dentro de uma certa triagem inicial ali, de recepção, esse projeto, né, terapêutico, elaborou junto com seus beneficiários, o que é interessantíssimo, né? Os beneficiários não são meros objetos, por assim dizer, eles são sujeitos também, né? Eles participam da construção de uma política pública, que era o clínico-estimunho, e é o que a gente vai, depois me puxo de volta aí para eu explicar melhor, é talvez o principal ponto de demanda para a comissão de anistia atual, que a gente tem certeza que tem a mesma disponibilidade de entender, né, novas formas e mais amplas, justas e democráticas, de reparação às pessoas que sofreram esses danos e seus descendentes. Então, a gente vai demandar o retorno do projeto clínico-estimunho, pode ser com outro nome, não se trata disso, se trata de reparação psicossocial, e só para completar o raciocínio, né, e a pessoa entender melhor do que se trata a reparação psicossocial, ela é uma demanda, dentro do guarda-chuva, do conceito de justiça de transição, que é uma série de ações, né, que o Estado brasileiro foi condenado a providenciar em 2010, condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso, né, Gomes Lund versus Estado brasileiro. E o Brasil, então, ele precisa não só produzir essas ações reparatórias, psicossociais, simbólicas, indenizatórias, sim, mas também, né, avançar na condenação das graves violações de direitos humanos ocorrido naquela época. Então, é isso. Fechando o histórico do grupo, o grupo teve a oportunidade de se encontrar em um grupo temático, pedido pelos beneficiários, olha, eu quero ver, eu era um deles, a Márcia Cury e Vaz Galvão eram outra, então, grupos distintos, naquela triagem, cada um, ah, eu quero conhecer, sim, os meus, eu quero saber quem é da minha geração que está aqui sendo atendido, eu quero conhecer a história dessa pessoa. e foi, então, que se criou ali dentro daquele projeto, um espaço onde essas gerações se encontrou e depois que terminou o projeto, quando o Temer entrou e descontinuou esse projeto, o grupo seguiu adiante, estamos aí até hoje. Perfeito. Agora, Léo, é o seguinte, falando em reparação psicossocial, e pegando o seu caso, como exemplo, você contou, enfim, sobre o seu avô, até que queria um pouquinho mais de detalhes sobre o seu avô, onde ele militava, para falar da sua mãe, quais os problemas psíquicos que a sua mãe desenvolveu até chegar a você. Então, conta um pouquinho mais para a gente ter uma ideia. Ok, Marilu. Bom, nem sempre a gente tem também essa linha tão causal, bem definida, como você buscou descrever na pergunta, que é assim, como é que isso vai da minha mãe até a mim e como é que se revelam esses danos, se há uma conexão entre eles. Nem sempre é assim. Na verdade, a nossa demanda por reparação para essas segundas e terceiras gerações, ela traz uma extensa pesquisa, um extenso estudo que o nosso coletivo e tantos outros parceiros e parceiras fizeram juntos ao longo desses anos de existência do coletivo Filhos e Netos, que é pensar os efeitos transgeracionais da violência de Estado. Como é que eles se revelam, como é que eles se mostram em cada um de nós, como é que, como vou dizer assim, quais são os pontos em comum, aqueles que aparecem mais em todas essas gerações, que compreendem uma vasta gama etária. Então, dentro do nosso coletivo a gente tem pessoas de 20 a 80 anos. Olha só, 80 anos talvez eu tenha exagerado até um pouco, mas se a gente for considerar como a gente considera irmãos e irmãs também, que a gente luta junto como a diva Santana, irmã de uma desaparecida, a gente está falando assim, numa faixa etária que vai até 80, quase. mas para não me distender muito, focando um pouco mais no exemplo da minha mãe, já que você quis saber, e aí eu aproveito então para falar um pouco mais do meu avô, como você sugeriu. O meu avô foi um lutador por direitos iguais, liberdade, paz, e essa luta dele se traduziu em diversas frentes, então ele desde jovem, ele já lutava por direitos estudantis, ele foi inclusive um dos, ele participou da primeira turma de filosofia da Universidade Federal da Bahia, que foi uma turma criada por demanda dele, daqueles alunos e alunas. e de lá para cá, isso estou falando assim, ele nasce em 1923 e de lá para cá ele se envolve com o Partido Comunista, ele entra no Partido Comunista, ele é enviado ao Rio de Janeiro porque ele já estava avançando muito ali na hierarquia do Partido Comunista, ele é convidado logo rapidamente também a compor o Comitê Central, então ele foi um importante dirigente comunista que depois quando chega ao golpe de 1964 junto com Apolônio de Carvalho, Jacob Gorender e outros companheiros e companheiras ele sai do partido para construir um outro partido que é o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e isso foi na época braba mais puxada da ditadura e foi aí então que ele é sequestrado, torturado e desaparecido. bom, então está aí, esse é um histórico do Mário Alves, meu avô e a minha mãe por conta dessa trajetória do Mário então eu vou falar um pouquinho da minha mãe justamente para poder ligar com uma série de outros filhos que têm histórias semelhantes mas que não tiveram muitas vezes o benefício da anistia a minha mãe por acaso conseguiu por acaso não, fruto de muita luta conseguiu esse benefício a gente tem uma companhia no nosso grupo também que é um desses não muitos casos de filhas que então a Marília Benevenuto ela também conseguiu ser amiciada fruto também de um intenso trabalho familiar aquele trabalho que o Estado deveria ter feito é bom notar então imagina só desse detalhe de uma pessoa ter que dedicar investir um tempo incrível da vida para provar que sofreu danos seja eles mais ou menos diretos já é um dano então depois eu falto com a minha mãe mas agora eu achei um link que é importante para tentar iluminar para a sociedade e para todos que não têm contato com esse tema da reparação então a inversão do ônus da prova é também outro ponto crucial da nossa demanda para o dia 29 nessa audiência da comissão de anistia isto é se a Marília que eu peguei como exemplo e minha mãe também teve que reunir laudo teve que reunir comprovação de que teve mais de 40 residências e residência é uma forma de dizer ela já morou em vaga sozinha sem a mãe sem o pai uma pessoa que ela não conhece ela já morou em aparelho aí tudo bem com companheiros e companheiras mas sem a mãe sem o pai é puxado então a Marília a mesma coisa ela teve a natureza dos danos dela é um pouco diferente só se comparando com a minha mãe no caso claro mas o pai dela é morto em um acidente de carro e pouco registro se tem disso e ela tem que buscar nenhuma perícia foi feita todos os trabalhos do Estado né então o fardo para uma família ter que comprovar como que o seu ente querido é assassinado o fardo de uma família de uma pessoa tem que comprovar como que a clandestinidade e a constante mudança danificaram sua trajetória escolar no caso da minha mãe sua trajetória de trabalho minha mãe nunca pôde ter oportunidade de construir uma carreira contínua então quando um cidadão tem oportunidade e tem o direito numa democracia de poder se dedicar a uma carreira e ter uma progressão naquela carreira amplificando seus benefícios seus salários uma vida cada vez mais digna uma aposentadoria tudo isso a minha mãe não pôde construir e é por isso que ela pediu reparação então eu tento colocar assim dessa maneira bem didática para de uma vez por todas a sociedade não reagir e é claro principalmente a parte conservadora de direita e agora de extrema direita reagir daquela maneira infantil ah eles querem dinheiro eles querem mamar no estado eles querem quer dizer eu podia dizer né para quem pensa assim é palavras grosseiras mas eu deixo para para o pessoal da extrema direita a gente não é assim então quando eu digo que a indenização é importante também a reparação pecuniária e são várias formas de reparação elas vêm todas juntas no Brasil felizmente como das primeiras boas e importantes políticas públicas nesse sentido foi a comissão especial de mortos desaparecidos ela é criada em 1995 e com a missão de buscar esses corpos mas também é indenizou as famílias é cujos é parentes tiveram a perseguição e a morte admitidas pelo estado foi o caso então isso tudo é importante a admissão é a tal da reparação simbólica e retificação de atestado de óbito todas aí são tarefas da comissão especial de mortos desaparecidos retificação de atestado de óbito é uma reparação simbólica muito importante para muitos filhos e filhas netos e netas parece que não um pedido de perdão oficial do estado em solenidade então eu acho que eu consigo fechar um pouco o raciocínio aqui nesse ponto é os quem ou o que no caso o estado quem produz a violação de graves de graves violações de direitos humanos é quem deve reparar é quem deve pedir um perdão é quem deve reconhecer é quem deve construir a memória desse período para continuar em rumo a um estado mais democrático essa é a justiça de transição então se as pessoas que às vezes podem pensar que isso é só um oportunismo e só vem no óculos só tem o filtro de há dinheiro ou não dinheiro dinheiro como o Dom Ernesto disse aí recentemente não é o que importa para a gente nenhum dinheiro paga a vida dos mortos nenhum dinheiro paga o desaparecimento do meu avô tá bom mas esse dinheiro tá é é um é um símbolo de que o estado está se comprometendo a reparar essas vidas perseguidas e perdidas e por tabela em fazendo isso está produzindo reparação social para a sociedade para o Brasil como um todo isso por sua vez também nos empurra um pouquinho mais em direção à democracia então a gente não pede para a gente a gente pede pelo país pela democracia Léo tem aqui a participação do Orlando Filho no chat aqui da TVT ele está dizendo o seguinte meu pai foi um policial preso e torturado durante um mês no DOI Corte por recusar-se a ser um assassino guardado foi preso em junho de 1975 quero deixar esse registro e também enfim a nossa solidariedade ao Orlando Filho que contou aqui a história do pai enfim são várias pessoas né que tem esse sofrimento a nossa solidariedade e Léo só para a gente encerrar aqui que a gente já tem outro entrevistado já aguardando queria que você falasse dessa audiência né que vai ter no final do mês justamente para levar essa demanda né para o governo federal diga lá essa demanda é a demanda específica do nosso do nosso coletivo para ser mais para ser mais amplo da nossa geração essa audiência vai receber diversas outras representações anistiados anistiandos a gente é apenas uma delas então vamos vamos levar a nossa demanda mas certamente muitas outras vão estar lá na mesa mas para descrever então a audiência ela é o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania vai estar recebendo esses anistiados anistianos né junto com a Comissão de Anistia então o Ministro Silvio Almeida junto com os conselheiros e conselheiras da Comissão de Anistia vão estar escutando a sociedade vão estar escutando propostas vão estar escutando demandas e tudo isso com o intuito de aperfeiçoar né esse dispositivo muito importante que é a Comissão de Anistia criada em 2002 roubada de nós no período do governo Bolsonaro e agora é a hora da retomada então essa audiência tem essa simbologia também tá certo a gente sabe de outros casos né enfim de uma pessoa né inclusive só no jornal Globo que ela não conseguia nem falar né quando era pequenininha não conseguia falar só começou a falar depois de quatro anos né então quer dizer são vários os problemas né psíquicos graves que vocês aí tem nesse coletivo e a gente vai acompanhar depois como é que foi essa reunião enfim essa audiência pra gente dar sequência a esse tema viu Léo quero te agradecer um forte abraço a você nossa solidariedade e até uma próxima oportunidade meu querido obrigado Marilu obrigado a todos e todas até mais falamos aqui com o Léo Alves Vieira músico coordenador do coletivo Filhos e Netos por Memória Verdade e Justiça estamos apresentando Jornal Brasil Atual as notícias que os outros não dão